o pessoal vai a dica que é importante pra vocês regar as plantinhas já vou explicar pra vocês estão vendo que está na ponta aqui ó sabe o que eles gostam de colocar no chuveiro aquelas pecinha que vai na mangueirinha do chuveiro olha que beleza, que maravilha, simples vou mostrar pra vocês aqui, você fecha, você abre, entendeu? coisa simples pra você molhar sua sua horta aí diminui a força da água né olha que maravilha espero que a dica seja válida um abraço a todos aí e aí e aí e aí e aí e aí